Olá pessoal, quer que eu resenhe? Tudo bem? Estou aqui hoje com mais uma resenha para o canal, continuando a série sobre o Kraftwerk. Agora, comprometido, vou falar dos três primeiros discos do Kraftwerk. São discos que muita gente não conhece e hoje eu preparei um vídeo muito inspirado no nosso amigo Jordi Val, que está fazendo aí umas resenhas para o nosso canal, que está mais na área do heavy metal, ele fez a resenha do disco do Rainbow Rising e eu achei legal ele ter preparado nesse modelo de apresentação, com uma apresentação. Então eu fiz também nesse nesse modelo, achei bem bacana e hoje eu vou falar então desses três primeiros discos. São discos renegados do Kraftwerk, esses três primeiros. Muita gente conhece o Kraftwerk como nessa imagem aqui da direita, que são eles tipo o robozinho, aqueles clipes tipo a música The Robots ou nos shows recentes, que eles se portam como robôs e tem essas roupas engravatadas e tal. E nem todo mundo sabe que eles tiveram uma fase anterior, né? Em que eles se vestiam de uma maneira mais despojada, até meio hippie às vezes, e gravaram esses três discos que eu vou resenhar aqui. Esses três primeiros discos do Kraftwerk, que eles estão incluídos num gênero que é chamado Kraftwerk. Ele é um subgênero do rock progressivo. Há quem diga que não, há quem diga que o Kraftwerk é um gênero à parte, mas tem alguns teóricos que defendem que o Kraftwerk é um subgênero do rock progressivo e eu me alinho com quem acha isso. Eu também acho que o Kraftwerk descende ali do rock progressivo. Enfim, dialoga com o rock progressivo, né? A gente ouve as bandas de Kraftwerk no geral e tem muito de rock progressivo. Aí vai me perguntar, mas o Kraftwerk não parece rock progressivo. Enfim, o Kraftwerk que a maioria das pessoas conhece da fase do Autobahn para frente, ele se afasta do Kraftwerk, né? Mas os três primeiros discos, não. O Kraftwerk, ele é muito conhecido, ele é muito... as pessoas se lembram muito da questão do experimentalismo, né? O aspecto do experimentalismo do som predomina bastante, né? Aí eu coloquei aqui uma curiosidade, né? Que Kraftwerk pode ser traduzido como rock chucrute. O termo Kraftwerk, ele começou como um termo pejorativo, né? Era ruim. Os alemães não gostaram, quando numa revista, se não me engano, a Melody Maker, uma revista inglesa, falou que o Kraft... as bandas alemãs eram o Kraftwerk, né? Mas era adequado que tivesse uma denominação para as bandas alemãs, porque elas faziam mesmo uma coisa bem peculiar, né? E depois, com o tempo, o termo Kraftwerk passou a não ser mais uma coisa pejorativa, né? Hoje em dia é um termo consolidado e um estilo muito apreciado, né? É um estilo que nasce no rescaldo de maio de 1968, né? E ele... as bandas de Kraftwerk são tão diferentes das bandas inglesas e americanas, justamente de propósito, né? Havia essa intenção de se afastar da tradição musical dos Estados Unidos e Inglaterra. Então, toda aquela tradição do blues, né? Que influenciou as bandas pioneiras do rock, o pessoal do Kraftwerk não estava interessado em nada disso. Então, eles se vincularam muito com a música concretista, a música de vanguarda. Então, eles foram por essa linha mais experimentalista, com muito uso do som eletrônico, né? Mas não só teclados, como as bandas de progressivo usado, mas realmente um experimentalismo muito calcado na eletrônica mesmo, né? Aí tem algumas grandes bandas do gênero, como Noi, Escreve Neo, O Ken, Faust, Tangerine Dream, tem várias, né? Popovu, uma banda que eu gosto muito, enfim, várias bandas. O disco Kraftwerk 1, ele é de 1970. Esse disco já tem um aspecto eletrônico, né? Ele tem esse som eletrônico característico da banda, mas sobressaem os instrumentos mais orgânicos, né? A dupla fundadora do Kraftwerk, que é o Florian Schneider e o Ralph Hutter, eles vieram de conservatório, né? O Ralph Hutter tocava teclado e o Florian Schneider tocava mais flauta, né? Mas eles eram multi-instrumentistas. E eles também tocavam guitarra, baixo, né? Eles tocavam vários instrumentos e nesse disco tem, na verdade, dois bateristas, né? Por isso que eu coloquei que sobressaem os instrumentos mais orgânicos, sobretudo a bateria, ou melhor, as baterias, né? Porque, essa é uma foto da banda nessa época, eles tinham dois bateristas, né? Klaus Dinger, que depois formaria o Neu, e esse Andreas Holman, que depois ele não nota em nenhuma outra banda conhecida do gênero. Mas o Klaus Dinger, ele se tornou um músico famoso ali no Kraftwerk, um músico muito notório, né? Dentro do estilo. Mas, assim, esses músicos também tocavam vários instrumentos, então, assim, não dá pra gente dizer que o primeiro disco do Krautrock tem duas baterias ao mesmo tempo, como a gente via no Santana ou no Genesis da fase com Phil Collins, né? Phil Collins e Chester Thompson. Aquele som de duas baterias não é uma coisa que a gente nota no primeiro disco do Kraftwerk, mas tinha dois bateristas ali. Isso influenciou o disco bastante, porque é um disco que ele soa intenso, né? Ele tem muito groove, a bateria dá um ritmo orgânico, assim, né? Não é aquele ritmo que a gente conhece do Kraftwerk de som mais eletrônico, né? É um disco que não é muito melódico, a banda depois ficaria mais conhecida por suas melodias. Mas o primeiro disco do Kraftwerk, ele é bem... tem as repetições, né? De riffs, mas ele não é um disco, assim, que a gente pode falar que é um disco melódico. Ele tem muitas ideias bem interessantes, né? É um disco que foi muito aclamado quando ele estreou, foi muito elogiado, né? Mas não é, assim, uma obra-prima, né? Se você vê as bandas da mesma época, né? Como Tangerine Dream, Popovu, o Kraftwerk não é uma banda que você fala, nossa, né? Que destaque, né? O Klaus Dinger, né? Que é o baterista dessa fase, depois ele sai para formar o Noy e ele segue mais ou menos essa linha de som que o Kraftwerk seguia nessa época. E, para a maioria dos fãs, na opinião da maioria dos ouvintes, da crítica, ele fez um som melhor do que o Kraftwerk nessa época. Então, ele sai do Kraftwerk para fazer o som que ele fez nesse disco, mas ele faz melhor com o Noy. Então, o Kraftwerk 1 é um disco que os fãs gostam, né? Tem vários fãs que apreciam, os fãs da fase eletrônica conhecida nem tanto, porque é um disco bem experimental, mas é um disco interessante, assim, é um disco bacana. Eu não vou comentar faixa a faixa de nenhum dos discos, tá? Porque eu tô fazendo a resenha de três e, enfim... O Kraftwerk 2, de 1972, ele intensifica o experimentalismo. Nessa fase, a banda já está com a dupla Ralph Hunter e Florian Schneider. Então, o Kraftwerk, nessa fase, são só os dois membros fundadores, né? E, como eles não tinham mais a bateria, o Kraftwerk 2 tem sons percussivos, mas são mais simples, né? Você não tem groove de bateria. O primeiro disco, você tem músicas com um groove realmente feito por alguém que você fala, não, isso foi tocado por um baterista. O Kraftwerk 2, não. Você vê muito tom, né? Alguém que tá tocando tom, que tá tocando caixa, mas não necessariamente que seja um baterista, né? O som eletrônico nesse disco, ele tá presente. Os instrumentos ainda são muito orgânicos. Baixo, bateria, guitarra. E você tem muitos ruídos, né? É um disco cheio de ruído, a influência da música concreta tá muito mais presente. Então, o Kraftwerk, nesse disco, eles optaram por intensificar essa parte mais experimental, que em inglês fala-se noise, né? Que quer dizer ruído. É um som bem noise, assim. É um disco bem ruidoso, né? E há uma aclamação dos fãs, assim. Esse disco teria uma única faixa realmente interessante, que é a primeira. Se chama Kling Klang, né? É o nome que a banda daria pro estúdio que eles montaram, né? Estúdio Kling Klang. Ela ocupa todo lado do disco. É uma música de 17 minutos. Mas não é, assim, uma música que você fala, nossa, que obra-prima, né? Ela é marcante, porque o disco não é muito bom. Então, as pessoas falam, ah, esse disco pelo menos tem a música Kling Klang, né? Mas não é uma música, assim, ela é legal, mas é a melhor do disco. É a música que salva o disco, né? Se você comprar ele em vinil, provavelmente você vai ouvir mais o lado A. A não ser que você goste de ruídos, né? Porque o Lado Belho tem temas realmente muito experimentais. Os mais experimentais do Kraftwerk. E, enfim, Kling Klang é uma música de 17 minutos, né? Ela podia ser menor. Ela não é interessante por todo o tempo, né? É diferente de Autobahn, que depois eles fariam, que tem 22 minutos. E que é uma música interessante do início ao fim, né? A Kling Klang não. Ela é meio repetitiva, mas ela é legal, né? Dos três discos que eu tô resenhando aqui, que são esses primeiros, é o disco mais fraco, Kraftwerk 2. O experimentalismo, às vezes, parece sem propósito. A audição dele não é tão agradável, né? Tem uma música do lado B que chama Atem. Ela é só respiração. Então fica um som de respiração durante três minutos. Ou seja, há de se convir que eles estavam... A banda queria muito experimentar, mas não necessariamente queria ter canções interessantes pra um público de ouvintes, né? Mais amplo, né? Mas, enfim, é um disco que é estudado, porque ele tem técnicas inovadoras ali, de microfonação, enfim, questões mais técnicas, mas não é um disco tão legal. O disco Ralph and Florida, de 1973, é bem melhor. É o meu preferido dessa fase inicial. Ele ainda tem uma carga experimental muito grande, né? Ele não tem um conceito que amarra o disco todo, que é uma coisa que o Kraftwerk ficaria conhecido depois, mas musicalmente ele é mais interessante, né? Aqui começa a ter um caráter melódico, mais expressivo. Não é melodia visando o formato de canção, mas você tem uma melodia de riffs, do uso de teclados, né? Esse disco Ralph and Florida, ele me lembrou muito de longe alguns artistas como o Brian Inno, o Harold Budd, né? Apesar de que esse disco é anterior aos discos ambiente que eles faziam, né? O Brian Inno, nessa época, ele estava no Roxy Music, né? Ele ainda não tinha feito aqueles discos de música ambiente pelos quais ele ficaria famoso, né? Mas o Kraftwerk já fazia um pouco isso, né? Porque é uma coisa própria do Krautrock, que é o minimalismo, né? Você tem ali uma melodia, às vezes, muito simples, que fica repetindo durante um tempo, e as bandas vão criando variações em cima dessa repetição. A diferença é que a música ambiente não tem muitas variações. A música ambiente fica só repetindo mesmo, né? Eu gosto. Mas esse disco, ele soa muito meditativo, né? Contemplativo. Ele é experimental. Então, ele tem essa coisa concretista e tal, tem uns silêncios, mas ele é muito agradável de ouvir. Ele tem umas partes do Florento tocando flauta, ele coloca um delay na flauta. Então, ele tem uma espacialidade. A imagem estéreo do disco é interessante, assim, tem uma espacialidade. Os timbres são bons. É um disco que eu gosto de ouvir. Eu pego pra ouvir, assim, com muito gosto. Apesar dele ser um disco abstrato, né? Esses três primeiros discos do Kraftwerk são muito abstratos. E aí, você que está vendo a minha resenha, vai lá, pô, legal, né? O Rafael elogiou, principalmente o Florento, Ralph and Florento. Vou procurar no Spotify pra ouvir. Você não vai encontrar. Pode encontrar no YouTube, mas no Spotify você não vai encontrar. Por quê? Porque esses dois aí, o Ralph e o Florento, eles tiraram esses discos do catálogo do Kraftwerk. Então, eles tentam editar a memória da banda, né? E fingir que esses discos nunca existiram. Os fãs ficam meio putos com isso, porque, assim, eles são muito diferentes, né? Se você pegar o quarto disco Autobahn, ele já parece com o Kraftwerk que a gente conhece. Então, os fãs falam, pô, não precisava tirar eles, fingir que eles não existiram, né? Realmente é complicado, do ponto de vista histórico. E eles são discos bons. Eles só são muito diferentes do que o Kraftwerk fez, né? Mas a banda tirou eles. Então, em várias biografias que você vê da banda, em compendios, eles não aparecem. As pessoas fingem que esses discos não existiram, né? E ainda existe um outro disco dessa fase que eu não resenhei. Eles não se chamavam Kraftwerk, eles se chamavam Organization. Eles tinham outro nome de banda, mas já tinha o Florian Schneider e o Ralph Hutter, né? Nessa outra banda, Organization, né? Que também é um disco experimental. Eu ouvi muito pouco, mas a crítica coloca que ele é um disco que tá ali pau a pau com o Kraftwerk 1, mas o Kraftwerk 2 seria o mais fraco de todos esses, incluindo o Organization, né? O Ralph and Florian é bem legal. O disco seguinte, esse que é o Autobahn, esse aqui inverte a câmera, o disco seguinte, o Autobahn, o lado B do Autobahn soa muito como o Ralph and Florian, parece com o Ralph and Florian. É uma continuidade. Enfim, a fase inicial é bem interessante, eu fiz questão de resenhar aqui porque ela tem seu valor e é triste que a banda tire ela do... não a considere. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e comentem aí se vocês gostaram também da apresentação, da resenha com imagens, assim, né? Eu acho que fica interessante, enfim. Quero ouvir o que vocês acham. Então é isso, gente. Quer que eu resenhe. Abraço! Abraço!